Se você tava procurando uma salada prática e deliciosa, é essa aqui, Tabule. Bora aprender! Oi, oi, gente! Véspera de Natal, vocês acharam que eu ia deixar vocês na mão? Não, né, gente? 24 de dezembro, uma receita espetacular! Gente, Tabule, uma salada maravilhosa, refrescante, todo mundo vai gostar. Vamos lá aprender, porque essa receita é vapt-vapt. Os ingredientes são meia xícara de trigo pra kibe, dois tomates sem sementes picados, meia cebola picada, meia xícara de hortelã picada, uma xícara de salsinha picada, um terço de xícara de azeite de oliva, duas colheres de sopa de limão espremido, uma colher de chá de sal, uma pitadinha de pimenta do reino e, se quiser, sementes de romã a gosto. Então, bora preparar o Tabule. A primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o trigo, né, pra kibe. Então, você coloca numa peneira, tem que ser uma peneira bem fininha, tá, gente? Igual a minha aqui. Aí, você coloca ele, lava em água corrente, depois você transfere ele pra uma tigela e vai cobrir com água. O trigo pra kibe, ele precisa hidratar. Isso demora, gente, 10 minutinhos, é coisa rápida. Depois desse tempo, você pode transferir ele, né, novamente pra aquela peneira. E agora, gente, que você já escorreu a água, é importante também você apertar, né? Então, você pressiona ali com a parte de trás da colher pra retirar o excesso de líquido. Só isso. Trigo hidratado já mais seco, aí sim você coloca em uma tigela e junto vai acrescentar. Os tomates sem sementes picados, a cebola picadinha, a hortelã e a salsinha. Aí vai dar uma misturadinha. Agora, em outro pote, você vai misturar, né, vai fazer o molho. Então, a gente vai misturar o azeite com o limão espremido, o sal e a pimenta do reino. O truque é bater muito bem ou com garfo ou com batedorzinho de clara pra ficar homogêneo. Aí é só acrescentar esse molhinho maravilhoso no tabule. Mistura delicadamente. Aí você coloca num prato bem bonito, gente. A minha sugestão, aproveitar, né, que estamos nessa época maravilhosa, a Natal, decora com sementes de romã, que além de lindo, né, o tabule vai ficar super gostoso. E também coloca umas folhinhas de hortelã. Olha que prato mais incrível. Gostou dessa receita, não é verdade? Então aproveita, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E, ó, compartilha essa gostosura com todo mundo, porque eu tenho certeza que tem gente procurando uma salada fácil pra fazer hoje. Olha que gostosura. E aproveita e confere também, bem de pertinho, como ela fica linda. Eu já peguei aqui o meu tabule e quero antes desejar um feliz Natal pra vocês. Tudo de bom, recheado de amor, saúde. E, ó, se preparem que segunda-feira tem uma receita espetacular por aqui, tá bom? Curtam muito com a família e amigos. Um enorme beijo e olha que delícia! Até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti